Jesus Cristo prometeu Ao seu povo uma morada Um lugar especial Pra uma noiva da viada Em uma linda cidade Muito bem edificada A nova Jerusalém Que por Deus foi preparada Nas mansões celestiais Lá está nossa morada Ali não existe choro Nossas lágrimas são cessadas Pelo sangue do Cordeiro Nossas vestes estão lavadas Terminou nossa carreira aqui Nossa fé já foi guardada Música Já foi vista uma visão Nossa eterna morada Toda em pedras preciosas Por Jesus ornamentadas Os seus muros são de jaspe Suas portas peroladas Suas ruas são de ouro Calcidonha e esmeralda Música 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 Música